Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter Regina, sou músico e tenho o prazer de falar aqui com vocês sobre o Piano Talks, dar o meu depoimento como aluno desse curso fantástico. E primeiro eu quero parabenizar o Felipe Silveira e o Edson Santana por terem formulado, por terem criado um curso tão fantástico. Dois pianistas espetaculares, dois músicos esplêndidos e dois professores incríveis. De fato, eles são realmente muito especiais em conseguir traduzir com uma didática ímpar conceitos mais aprofundados em música. Eles, por exemplo, oferecem no curso ferramentas, o que eles chamam de ferramentas básicas, ferramentas simétricas, ferramentas harmônicas, ferramentas melódicas, além de recursos texturais. Eles realmente saem do que existe de básico e oferecem um caminho que você pode percorrer de acordo com a sua história musical, de acordo com o seu conhecimento musical e percorrer aprofundando o quanto você quiser. Então, realmente é um curso sem precedentes e feito por amigos tão queridos, que são, além de tudo, pessoas fantásticas. É uma honra fazer parte desse ciclo, dessa comunidade Piano Talks.